...e tem fadas pela primeira vez. Graças a ela, criou-se uma nova magia. A missão das Wings está cumprida. E o prémio é o poder Belivix. Um feitiço que devolve a magia onde é precisa. O Círculo Branco Amor roxas, amoroso amor Amor e peluchas Por favor, menina, tem tratamentos de beleza para leitões? É claro! Há tratamentos de beleza para todos os animais de estimação. Calma! Ele não te vai fazer mal. Acho que é a minha vez agora. Estes animais são porreiros. Posso ver mais? Sim, claro! Entra! Esta é uma capa indicada para as noites frias. É feita de tecido anti-gelo E quanto mais frio estiver no exterior Mais quentinho estará debaixo da capa. Não precisa de ser engomada, Não se suja e se rasgarem, Elas emendam-se. Kiko, acho que devias deixar a passagem para os outros. E ainda há muito mais para ver, senhoras e senhoras, E agora, Kiko e Tiger! São tão fofinhos e aquelas roupas, são lindas! A quem o dizes? A minha gatinha adora! Podem visitar outros departamentos para comprar os nossos animais de estimação. E aqui estão eles? Olha, fizeram um download de outro animal. Carregue-os aqui e desaparecem pelo site. Assim as pessoas podem descarregá-los rapidamente nas suas casas. Desculpem, mas temos de fechar. Obrigada por terem vindo. Ufa! Chega por hoje. Penso que é suficiente para amanhã e para depois da manhã. Bloom, estou exausta. Mas correu bem o dia. Faturámos bem, podemos pagar as nossas contas e continuar a nossa missão. Tens razão, Stella. Temos de ver o lado positivo. Ultimamente temos tido muita sorte. Sim, encontramos a última fada na Terra e conseguimos os poderes belívicos. E a nossa loja é um sucesso. Devíamos falar com os rapazes para festejarem connosco. O que dizes, Musa? Meninas? Tive uma ideia. E se fôssemos todos até ao Fruity Music Bar, seria divertido. Eu não vou. Ainda não perdoei o Brandon por ter beijado a Mitzi. Sempre que penso nisso, fico... Stella, tu não sabes o que aconteceu. Devias conversar e ouvir a versão dele. Eu tenho a certeza que o coração dele é todo teu. Hã? Quem será? É Roxy? Estou? Bloom, és tu? Ainda bem que atendeste. O que se passa? Algum problema? Estava cansada e deitei-me, mas tive um sonho muito estranho e quando acordei encontrei umas fotografias. Quais fotografias? São do meu álbum de família. O que é que se passa? Nós vamos já para aí, Roxy. Não saias daí e não faças nada. Vamos, meninas. Passa-se algo muito estranho. Foi aquela mulher outra vez. Eu sei que estava a sonhar, mas parecia tão real. Era aquela voz. Era a mesma voz que eu ouvi quando lutámos com os feiticeiros. E quando eu acordei, vi as fotografias espalhadas pelo chão. E depois, quando as tentei guardar, saltaram do álbum outra vez. Oh! Elas organizaram-se todas no chão, segundo uma sequência. Olhem para elas com atenção. E agora vejam isto. Voltaram à mesma ordem. Não pode ser coincidência. Roxy, o que sabes sobre esta casa? É uma casa de campo muito bonita, onde eu fazia férias com os meus pais quando eu era mais nova. Lembro-me que me divertia muito. Se os teus sonhos e as fotografias são uma mensagem, talvez esta casa guarde alguma pista que temos de descobrir. Certo, meninas? Sim! Ok, esta é a caravana que arranjámos para vocês, meninas. Tenho a certeza que não querem companhia. E quem é que vai guiar? Eu guio, eu guio. Nem Solaria nunca me deixaram guiar nada. Dizem que eu não tenho sentido de orientação. Não sei porquê é que dizem isso. Oh, não. Vejo que se vestiram para a ocasião. Belas roupas. Muito obrigada, Sky. Vocês estão tão bem vestidas, mas eu não tenho nada para vestir. Hã? Como? Ah, já me ia esquecendo. E voilà! O que achas? Uau! Fica mesmo bem! Obrigada, Stella! Faz boa viagem, Flora. Mas, por favor, tem cuidado. Não te preocupes, Elia. Vai correr tudo bem. Ah, é assim que se faz a marcha atrás? Que interessante. Talvez quando regressares podíamos conversar. O que dizes? Ah, Stella? Temos de arrancar se quisermos chegar hoje. Vamos lá, meninas. Vai à frente, Roxy. Serás a nossa guia. É assim, é assim. Nós vamos viajar a viagem sem fim. Vai ser o dia todo a curtir. Ah! Stella, vai mais devagar! E foge dos buracos, se for possível. A culpa não é minha. A caravana tem algum problema. Só vai à frente. Já íamos tendo um acidente seis vezes. Por favor, deixa a Lela conduzir. Stella, vai-te conduzir! Calma, Stella. O importante é chegarmos lá em segurança e rapidamente, certo? Eu conduzo muito bem. Mas este planeta tem estradas muito mais. É sempre a curtir, curtir, curtir. A estrada termina aqui. Temos de fazer o resto do caminho a cavalo. Podemos alugar os cavalos aqui. De certeza querem ir à quinta do Batson? Quem é esse Batson? O novo proprietário. Comprou a quinta há uns anos atrás. É um tipo, um bocado antipático. Obrigada pela informação. Vamos! Não desconfiam de nada, Ogron. Estão todas juntamente com a Roxy. Bom trabalho, Duman. Continuam a segui-las e avisa-nos quando for momento certo para atacar. Bem, amigas. Acho que chegámos. Ah! Será? Parece a quinta das fotografias. Ou quase? Está abandonada. Olhem para o aspecto da madeira. Era tão bonita. Cortaram as árvores e havia plantas por todo o lado. Está irreconhecível. Temos de entrar. Também sentiram energia mágica? O meu sensor diz que há uma grande concentração de energia mágica. Sinto a dor das plantas que sofreram tanto. Parece que não está ninguém. Ei, vocês! Onde pensam que vão? Saiam da minha terra! Vão-se embora! É o Sr. Batson? Gostávamos de saber se nos deixava ver a sua quinta. Não quero aqui estranhos nem intrometidos. Saiam! Ah! Se não conseguirmos entrar naquela casa, não vamos descobrir a mensagem para a Roxy. Nós temos de passar por aquele ranhoso do Batson. As plantas estão a dizer-me que foi ele quem abateu as árvores. Ah! Vamos nos livrar de ele com um feitiço. Podemos adormecê-lo durante uma semana. Vou fingir que não ouve isso. Podemos não gostar do Sr. Batson, mas não podemos forçá-lo a fazer algo que ele não quer. Vamos usar os nossos poderes Belivics para convencê-lo a deixar-nos entrar. Tens razão! Seria mais fácil se ele soubesse que somos fadas. Mas isso não resultará. Acreditar em fadas tem de ser sentido. Não podes obrigá-lo a acreditar. Mas não podemos desistir. Eu tenho de saber o que está lá dentro. Não te preocupes, vamos arranjar uma solução. Ah, não sei o que não, fadinha. Os feiticeiros do Círculo Negro. Pensaram mesmo que se livraram de nós? Capturem a Roxy e eliminem as outras. Mas como é que nos descobriram? Isso não interessa. O que interessa é que agora temos novos poderes. Wings Belivics! Belivics, tu és magia. Acredita em ti, tu vais vencer. E tudo mudará. Tu tens o poder. Belivics, é energia. Há magia no teu coração. Tudo é possível. Este é o poder que tenhas. Wings! Vamos atacar juntas, Flora! Estás a toar! Rosa do Inverno! Boa, Flora! A cola miúda apanhou-me! São todas tuas, Gantlos! Roxy! Está tudo bem! Escudo de pesa! Roxy, protege-te! Vai! Flecha de fogo! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah! Deem as mãos, lutemos juntas! Resistir é inútil, menina! Ninguém vença aos feiticeiros do Círculo Negro! Ah, 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 ah! Não tem medo! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Vão e acabem com elas! Vamos, amigas! Temos de arranjar uma maneira de nos escondermos! Podpada e Winx! Ah! Roxy, estás bem? Sim! Onde estão os feiticeiros? Conseguiram enfraquecê-los? É difícil controlar a energia Belivix! Quem me der a saber fazer o teleporte! Estão a preparar-se para atacar! Estão lá fora! Consigo senti-las! Estão ali escondidas! Estou farto desta brincadeira! Atirem-nos dali! Ah! 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 Conceleiro! Está arder! Desaparece, velhote! Atacar o Batson! Temos de o ajudar! Vamos tentar outro ataque! Vamos! Deixem-no em paz! Isto está a libertar uma energia muito poderosa! Quem me dera... Olha quem está aqui E o que é que tu tens aí? Pelas chamas de terra É impossível Não volto a fugir Agora sei o que tenho de fazer Criaturas do céu e da floresta Venham a mim, venham! Desapareçam! Ela tem um círculo branco Ela está muito forte Vamos, tratamos delas mais tarde Roxy, conseguiste! Afastaste os feiticeiros Foi-se incrível! Onde descobriste esse objeto? Estava... Estava no celular em chamas O ogre me pegou nele Mas não conseguiu tocar-lhe O círculo branco tem muita energia Talvez seja isto o que procurávamos Ajudem-me! Eu resolvo isto a onda modfix Evita que o fogo se espalhe Eu absorvo a energia das chamas com armaduras de chamas Está bem? Aqueles homens me aguaram? Dói-me as costas Sinto-me tonto e... Isto é demais para mim Desbalhou! Temos de o ajudar a acreditar em nós É o momento de usar o poder Belíbex Força da vida! Relaxa! Pensa nas coisas boas da tua vida Concentra-te nos bons pensamentos Isto é magia? São... São fadas! Sopro do mundo! A natureza está viva e fala-nos todos os dias Merece ser respeitada Oh! Isto é tão bonito! Isto já foi assim! Mas eu destruí tudo! Como fui capaz! Nunca fiz nada de bom na minha vida! Desprezei tudo e todos! Até vocês! Vocês... Vocês salvaram a minha quinta! Mas como é que eu pude ser tão mal? Veja bem! Agora terá a oportunidade de mudar e fazer tudo melhor do que no passado Esta é a sua terra! Respeite-a! Sim! Eu farei isso! Serei um homem melhor e respeitarei tudo e todos! Obrigado! Muito obrigado! Obrigada por acreditar em nós! Temos de regressar a Gardénia e descansar Eu guardo isto por ti, está bem, Roxy? Esta noite temos um grande encontro no Frutti Music Bar, lembram-se? E precisamos de um bom sono de beleza! A quem o dizes? Sabe uma coisa? Acho que também vou! Porquê é que hei de ficar em casa só porque o Brandon vai lá estar? Consigo divertir-me perfeitamente sem pensar nele! Claro que sim, Stella! Mas não achas que lhe devias dar outra oportunidade? Bem... Sim! Talvez tenhas razão! Adeus, Sr. Batson! Cuide de si e da sua quinta! Adeus! Finalmente, um tempinho para relaxar! Vamos diverter-nos, amigas! A música é ótima! Ei! Ei! Ei, Stella! Vias-te divertir-te? Está cá gente muito divertida! Eu não acho! O Brandon está cá! Bom! Kiko, não queres ir brincar com os animais na praia? Podes fazer um castelo de areia enquanto vigias os outros! Tenta portar-te bem, está bem? Gostas deste sítio, Nabu? Sim, muito, Layla! A Terra é um sítio fascinante! Mas eu gosto de estar aqui, é contigo! Olá! Olá! Olá, Bloom! Queres um dos teus batidos preferidos? Tu estás aqui! É tudo o que eu preciso! Gostarias de sentar aqui, Stella? Quero-te para mim E és só tu É tudo o que eu preciso! Ei, Missy, já viste quem está aqui? Não é aquele Brandon que tu adoras? Sim, é ele! E aquela é Stella! Ela diz que são noivos! Mas só se eu não puder evitar, claro! Quero-te! Ah? Serás tudo para mim Seremos nós os dois só tu Eu vou saber como fazer-te feliz se me deixares ficar do teu lado Olha bem para mim, eu sou tudo para ti Nada só podemos que vamos ficar sempre juntos Pois o nosso amor será para sempre Foi muito bom, muito bom Anda cá, vamos ter-nos aqui Mas Stella... Parece que ela não desistiu Reparem bem como em breve ela vai passar a história Ei, está ali a musa! Olá, Andy! Tu hoje estás linda Dava jeito de uma miúda como tu na banda Anda, canta qualquer coisa Vai, eu... és muito simpático, Andy Nós já temos planos O que é que eles querem? Mas Riven, são meus amigos Salto no vazio e eu estou contigo Para sempre como estrelas a brilhar Corações unidos O tempo já não espera bem Dá-me a tua mão, não largues Foste tu quem me iluminou assim A musa é fantástica, não é? Sim, tem uma voz excelente E tu, tocas algum instrumento musical? Então e tu, não queres aprender, por acaso? Não, não, obrigado Mas a Leila adora dançar Sim, mas... Posso acompanhar-te a tocar guitarra? Talvez ao teu ritmo? Por que não? Vai ser giro Estas pessoas sabem mesmo como divertir-se Vai, vai lá dançar Nananã, só danço contigo, Nabu Gostavas de viver na Terra mesmo com tantos problemas? Sim, mas há menos água do que em Andros Contudo, as pessoas aqui parecem muito mais felizes Vivias aqui comigo? Claro que sim Aquela rapariga, a musa é tua amiga Entrega-lhe este cartão por mim, por favor Ei, Bloom, quem era aquele tipo? Não sei, mas pediu para te entregar este cartão No próximo episódio, os feiticeiros de Ogron temem o círculo branco que as Winx descobriram Mas qual é o segredo deste objeto misterioso? A Roxy descobre, mas para as Winx é mais um momento para enfrentar os feiticeiros de Ogron E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.